Para você, coma disso aqui, o que for bom você quer Porque vai fazer uma digestão abençoada na tua vida Irmãos, o negócio está ficando feio, viu? Até comendo foi só falta o carnaval para entrar nas igrejas E o pastor Eirão ainda falou para mim Ah, uma igreja aí tem, tem até bloco E o sangue de Jesus tem poder Irmão, então você viu que for bom Porque o pastor está te alertando, te ensinando Escola dominical, irmão, se você soubesse é tão bom Mas você coloca tanta desculpinha para não ir O povo de Minas Gerais, onde nós vamos pegar 40 minutos andando a pé para ir 40 minutos para voltar E o povo de escola dominical, todo mundo vai Eu bato palma para as assembleias de Deus, irmãos Principalmente no Belém, que tem escola dominical Que confoca todos os membros para ir buscar Para poder aprender para você não ser enganado pelo diabo lá fora Então você vem há um domingo sim, um domingo não Vigilha o povo último sábado do mês Consagração, coleção de quarta-feira à noite O tempo é de ir buscar E você está puxando em dois pensamentos Que o satanás está preparando lá Se você não está enxergando Mas desça a glória de Deus, tem palavra para a glória Porque o negócio está estreito Então você vigia aí no Facebook Porque eu e o pastor, a gente olha Eu sempre vejo, de todo mundo aqui, ó Sempre estou observando alguma coisa Palavra de bênção, ô meu Deus, que dificuldade Um convite para vir em um dia de campanha Você nem vê Pois é Mas em nome de Jesus Cristo Deus, Ele vai tratar da minha e da tua vida Porque as tuas vestes As minhas vestes, principalmente Que eu estou aqui no altar falando para você Tem que estar mais branco que esse bloquinho aqui, ó E como estão as nossas vestiduras na presença do Senhor? Cada engano, cada palavra mentirosa que você faz É uma mancha Que cria, impregna na tua roupa Viu? Em nome de Jesus, a diaconisa Anitta Colocou algo no Facebook, olhe lá até curtir Que fala sobre a água Nem toda a água que é cristalina demais Embaixo ela está purificada Às vezes é um lodo Que está impregnado no fundo Se você fazer assim, passar a mão, passar a pé O lodo sobe e vem sujar toda a água Então você vigia Com quem você anda? Viu? E quando você for, querido Verdade em Cristo Eu estou falando verdade em Cristo Amigo, é verdade, né? Eu estou falando para vocês aqui Que é participante de grupo Santa Ceia Que conversa comigo Que está aqui lado a lado conosco Irmão, a gente tem que saber onde vocês andam Temos que ficar sabendo por onde vocês andam Com quem vocês estão andando Crente em disciplina Crente em disciplina não é para ter oportunidade nenhuma É para voltar a disciplina É para voltar a disciplina para depois voltar a fazer tudo o que era para fazer antes Qualquer disciplina é o que? É você tomar cuidado para que você não venha fazer errado tudo de novo Para você ter uma consciência que o que você fez foi errado Diante do pastor Diante de Deus Então uma correção Quando você deixa o teu filho de castiga Qualquer alguma coisa de errado ele fez, não é? E depois você volta A carinhar A dar aquele chocolate para ele Assim é o Senhor para conosco Amém? Senhor Jesus Primeira Samuel O capítulo 17 Muito conhecida essa mensagem Aleluia Aleluia Versículo Louvado seja o nome do Senhor Primeira Samuel Capítulo 17 O versículo 45 Em diante Glória a Deus Aleluia Aleluia Oh Deus Amém Amém Vamos ler Davi encontra-se com o gigante e mata Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens contra mim com a espada e com o lance e com o escudo Mas eu, porém, vou a ti em nome do Senhor O Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça Os cadáveres do arraial dos filisteus darei Hoje mesmo as árvores dos céus e a cabeça da fera da terra De toda a terra saberá que há Deus em Israel Então saberá toda esta multidão que o Senhor salva Não com lança e nem com espada Porque do Senhor é a terra E ele vos entregará nas nossas mãos Amém Já senta aí um instantinho Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amados Palavra assim que conhecemos praticamente de cor e salteado Nem? Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor Ela nos renova Todo santo dia Quando nós lemos Você pode ler trezentas vezes O mesmo capítulo O mesmo versículo Mas o Senhor sempre estará falando com você de uma maneira diferente E o Senhor nesta noite amado Me faz ver aqui em PCB Que naquela época Quando havia uma grande peleja Entre duas nações Tinha que ser escolhido porém um guerreiro De ambos lados De ambas as partes Para que esse guerreiro descesse Até onde seria a batalha Para poder guerrear em favor Da sua nação, do seu reino Ou seja Naquela época Era designado esse guerreiro E esse guerreiro, amados Ele era instruído A como pelejar E não era Qualquer pessoa Que seria selecionada Para poder guerrear Porque De ambas as nações Eles sempre escolhiam o mais forte Eles escolhiam No caso o rei Escolhiam sempre aquele Mais experiente Para descer a guerra E esse guerreiro Essa pessoa Ele seria No caso Estaria representando A tua nação Então amados O que acontece aqui Davi Simplesmente Foi levar um pão Simplesmente Foi levar uma comida Para os seus irmãos A qual estava Uma grande guerra Então No grande meio Havia Vamos dizer assim No meio aqui da igreja Era um vale Lá do lado De lá Seria O povo filisteu E do lado De cá Seria O povo de Israel Amados E quando Davi se deparou Com aquela situação Ele simplesmente Foi designado Para levar pão Para os seus irmãos Alimento Mas ele se deparou Com uma situação Amados A qual feriu Profundamente O íntimo De Davi Por ele Ainda ser pequenininho Por ele Não ter uma lance Não ter uma espada Glória a Deus Todos aqueles Que observavam Davi Até mesmo Irmãos Nem reparávam Muito nele Por causa Da sua estatura E porque ele Não estava Com vestimentas Adequadas Para uma guerra E as vezes Nos reparamos Nessa situação Aqui no nosso dia a dia As vezes Nós não estamos Preparados Para entrar Na peleja As vezes Queremos Irmãos Combater algo Que só o Senhor Ele pode combater As vezes As situações Na tua vida Que você se deixa Levar Por conversa Você se deixa Levar Por situações Na tua vida A qual você mesmo Vem Amadurar No teu coração E as vezes Quer colocar A culpa Nenhum E nem outro Mas por causa De determinadas Atitudes De nós mesmo Nós caímos Em ciladas E nós nos Deparamos Em grande Aflição Mas a palavra Do Senhor Aqui nos fala Que quando Davi Estava chegando Queria ter Teus irmãos Lá se levantou O teu irmão Acredito Mais bonito Mais forte E começou A perguntar O que você Está fazendo aqui Aqui somente Para os soldados Somente para guerreiros Cadê as ovelhas Do nosso pai Davi Você deveria Estar cuidando Das ovelhas Lá no pasto Davi Aqui não é O teu lugar Irmãos Eu quero te dizer Uma coisa Quem determina O teu lugar É Deus Se eu querer Tirar você Da igreja Eu não posso Se eu quiser Colocar alguém Da igreja Eu não posso Mas quem escolhe Quem separa É o Senhor Dos exércitos E as vezes Tem pessoas Amadas Que não entendem O trabalhar De Deus Amam a Deus Que não vê Mas não amam O próximo Que está sentado Do lado dele As vezes Não dá nem A paz Do Senhor E aconteceu Exatamente Aqui As pessoas Olhavam para Davi E não davam A mínima Para ele Apedica Uma marmitinha Engrulhada Num pano De prato Para levar Para os seus Irmãos E de repente E de repente Ele se Defarou Você imagina O tamanho Daqueles soldados Somens Fortíssimos Com espada Com escudo Com capacete Aleluia Aquelas roupas Totalmente Forrado Com pelos De animais E todos Eles com Cargo Muito bom E de repente Olhavam Para Davi E alguns Desprezavam Davi Pela sua Estatura E quando Ele não Está Totalmente Com o traje Adequado Para uma guerra Amado Eu quero te dizer Uma coisa Talvez Você está Andando No território Do inimigo E as vezes As pessoas Olham Para você Não dá um Míquel Sequer Mas eu quero Te dizer Uma coisa O alimento Significa a palavra Que você está Segurando em duas mãos E você Está ligando Alguém Que está cedendo Está com fome Na comida E você O teu coração Foi emocionado Para levar a palavra Para alguém E as vezes Você chega Em um determinado lugar Ou tem mesmo Onde é E você Nos concretamos Onde trabalhamos E de repente Ninguém Está unido Quem olha Para mim Para você É o teu Gênio De se vestir Porque você Não tem um Gato Porque você Tem a fé Mas sabe De uma coisa Que ele Vai ser você Que Deus Vai estar Destacando Um rejeito De um De um De um De um Mas você É o meu Primeiro Do Senhor Que não está Com traje Adequado Com roupa De marca Nem sapato De marca Mas você Tem a marca Da promessa Da tua vida E o pai Da tua Pai E o nome No seu Apolite E não tinha Como escapar Daquela guerra Não tinha Como o rei Saúl Juntamente Com seus soldados Recuar Não tinha Então Foi um Foi outro E um Começou a empurrar O outro Começou a passar Na frente Do outro Na hora Irmãos Que estavam Diante De Davi Pequenino Quando estavam Diante De um Pastor De ovelhas Eles se sentiam Grandes Mas quando Foram enfrentar O cão Quando se depararam Com um grande Filisteu Se depararam Com outro Grande Aprevessar Todo mundo Recuou Mas Davi Pequenino Quem não deu Nada pra Davi Ele enfrentou Ele foi lá Então eu Fou no nome Do Senhor Do Jesus Porque o Senhor Tá comigo E eu quero Te dizer uma coisa Querido Na hora De cantar O capeta Na hora De enfrentar As dificuldades Na hora De receber O não As pessoas Começam A recuar Aleluia Mas sabe De uma coisa Nessa noite Você tá vizinho Do Senhor Que Deus vai Te levantar Nessa noite Para que ele Acontece A casa Mas eu só Adversário Em jejum E oração E eu quero Dizer que você Sai da vencedora Em nome de Jesus Aleluia Porque na hora De se aparecer Pra Saúl Todo mundo Dá na hora Você lembra De mim Que eu vim Tinha aquela pele Eu sou capitão Eu sou capitão Estou na frente Olha Saúl Mas na hora Que Saúl Falou assim Agora eu quero Ver um de vocês Quem Vai ser o primeiro A se manifestar Pra belejar Contra um Filisteu Irmãos Eu acredito Que cada um É quanto Ai eu vou De repente Se eu ir Quem sabe O restauro Me vê E começa A dar algo Pra mim Começa A me destacar Começa A me glorificar Começa A me dar honra Amados O coração Do homem Ele é enganoso Mas a palavra De Deus Ela permanece Para sempre E eu tenho Certeza Queridos Que quando Aconteceu isso E ele se deparar Imagina Olha quem sabe Não tem condições Não Mas Não foi você Que falou Que estaria comigo Aqui lá Da lado Mas não foi você Que disse Que estaria aqui Comigo Olha só Sua vestimenta Você é um homem Preparado Você é um homem Experiente Pra guerra Você disse Que estaria comigo No bem ou no mal Na vida ou na morte Lá da lado Comigo Agora porque Você se deparou Não é um gigante Então vai lá E começou a empurrar O corpo Eu acredito Dessa forma Mas Davi Amados Todos eles Recusaram Todos eles Recuarem Ao que tem acontecido No dia a dia Tem acontecido Na tua casa Tem acontecido Nas igrejas Tem acontecido No ambiente de trabalho Tem acontecido Em tantos lugares Meus amados Pessoas que querem se Auto-vangloriar Porque tem Porque se acha Que se veste bonito Porque tem uma aparência Melhor que a outra Porque cativa Um mais que o outro Mas de repente Quando se vê na frente De um grande cristão Recua Quando se vê na frente De um grande cristão Homem grande Com mais de 3 metros De altura Começa a recuar E começa a colocar Aquele pequenininho Que ninguém Que ninguém Dava valor Nenhum Pra temer Mas sabe de uma coisa Foi esse pequenininho Que ninguém Dava nada Vai ser você A qual alguém critica A qual alguém coloca o dedo E você coloca o dedo Na tua cara Que ainda tava na tua cara E diz que você não é nada Vai ser você Que vai ser destacado Vai ser você Amado Em nome de Jesus Cristo Que não vai ter uma espada Que não vai ter uma oaça Mas você vai E vai pegar O mais que gigante E corta Em nome do Senhor Dos exércitos Vai ser você Que tá recebendo Direta Como eu já falei No Face Recebe direta Por mensagem De torpedo Vai ser você Davi sim Que vai ser destacado Porque diz a vida aqui Amados Que Davi Ele se dispôs A pelejar Amado Peleja Não é pra qualquer um Não Viu Lutar com Satanás Não é pra qualquer um Não Tem gente Que pensa Que vai vencer Satanás Assim a toa Só no louvor Não derruba Não Tem casta de demônio Que a vida diz Que só sai com jejum E oração Então nós temos Que orar Nós temos Que jejuar Sim Se você tá dizendo Consigo mesmo Pastora Eu estou em falha Com Deus Nessa parte Eu não consigo Pastora Eu não consigo Por mais Eu não consigo Você vai levantar Tua mão Nesta noite E vai dizer Eu vou conseguir Que no nome No nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo Eu vou pensar Que orar mais Eu vou jejuar mais Eu vou glorificar mais Eu vou me destorar Eu vou te deixar Contra a minha carne E eu tenho certeza Que meu Espírito Vai vencer Porque o Senhor Está comigo Do meu lado E as vezes Você já conhece Alguém Que já desistiu De lutar Talvez você conhece Alguém Que já disse Para você Olha Alcança E não oro mais Não busco mais Ah eu vou dar Uma estacionada Não vou abandonar Jesus Eu só vou abandonar O grupo Coral Com a banda Só vou largar O meu cargo Só vou largar Também a minha profissão Vou largar O meu marido Só vou deixar A minha cama De Jesus Não irmão Está abandonando Jesus Está negando Jesus Porque se não Estivesse negando Jesus Estaria guardando Na promessa E estaria sofrendo Calado Gerendo Na presença Do Senhor Não estaria Querendo sair Abandonar tudo Não Mas se você Nesta noite Está pensando Desta maneira Expulsa Em nome De Jesus Cristo Porque você Vai passar Você vai lutar Você vai Mas você Também vai Vencer Em nome De Jesus Aleluia Davi Ele se dispôs Porque ele tinha Convicção Que a força dele Não estava Nas mãos Ele tinha Convicção Que a força Dele Seria O Senhor E as vezes Nós confiamos Em nossas mãos Confiamos Nos nossos planos As vezes Você fez Um plano As vezes Você fez Alguma coisa Planejou Algo E não deu Certo E você Não confiou Talvez você Confiou Em você Não vou Fazer Ok E as vezes Você não Colocou Jesus Na frente Primeiro Mas aí você Vamos aprender Com Davi Aqui Você vai Colocar O Senhor Dos exércitos Irmãos Você pagou Para imaginar O exército Do céu Como é que é Se o exército Da terra A gente não fica assim Meu Deus do céu Esse covinho Vem perder A batalha Esse covinho Nossa Vai ser vencido Não Mas quando nós Olhamos pelos nossos Olhos da fé Eu posso Contentar pelos meus olhos A fé E o Senhor Com o Senhor Dos senhores Na frente De um grande Exército De anjo Anjo Amado Que venceu O diabo Anjo Que lutou Com principados Para que outro Viesse a Daniel Para trazer A resposta E eu tenho certeza Que vai ser Esse mesmo exército Que Deus Coloca no meu caminho Na tua vida Para merejar O teu favor Vamos nos Aprendir Que Deus Vai ver A legenda Agora É o que eu tenho A mentira Porque ela vai Toma Que o nome Do Senhor Está escrito Que o Senhor Dos exércitos Vai provar Para você Que desceu Vai provar Para todos Os irmãos Aqui tem Meus irmãos Que não me apoiaram Até os irmãos Que estavam Até mesmo Me humilhando Porque estavam Trazendo comida Tom e água Para eles Vão ver Que o Senhor É o Deus Israel Vão ver Que o Senhor Está conosco Nesta batalha E ele não perde Uma batalha Quando ele entra Se você está Se sentindo perdido Querido Olhe para o céu Esta noite Glorifica E ele não perdeu Que o Senhor É o Deus Que o Senhor É o Deus Que o Senhor Luta Para o pastor E me anda Para a metrônia Estrela e me anda Lá pastore E me anda Na batalha O Deus Os exércitos Está conosco Para a metrônia E não Para a metrônia Para a metrônia Talmudas Para a metrônia Porque ele é o Deus De me deixar E ele nunca perde Uma batalha Ele não perde Uma guerra Às vezes Você pode falar Ai pastor Essa guerra Está perdida Mas a batalha Querido O povo descansa Hoje Os exércitos Tem que descansar Porque ninguém Aguenta ficar 24 horas 48 horas 72 horas Sem dormir não Enquanto Está descansando O restante Dos exércitos Está indo Para a peleja Então sabe de uma coisa Enquanto tem pessoas Dormindo em casa Enquanto tem pessoas Sem fazer nada Dentro de casa Enquanto tem pessoas Até mesmo Falando mal da igreja Falando mal de você Que está vindo para o culto Se eu fosse ele Eu não iria Está aqui você Pelejando Você soldado de Deus Está aqui você Morificando no nome Do Senhor Que acredita Que a batalha Da lua Ainda não foi vencida Não Mas que você Entrou Para aquele ano Que está vencendo Poderoso Deus Duas nações Estavam em guerra Mas o nosso Deus Estava na frente Graças a Deus E eu tenho certeza Que se a palavra Não vem em vão Talvez tem pessoas Aqui que estão Numa guerra Muito grande Você se encontra No meio do vale E ambos os lados Tem pessoas Que estão contra você E ambos os lados Tem os filhos teus Aqueles que não servem A Deus E do outro lado De cá Quem deveria Estar do seu lado Não está Do teu lado Pelo contrário Está metendo A linha em você Está nos criticando Pelas nossas atitudes Pelo jeito Que a gente prega Do jeito Que a gente louva Mas não tem problema Não Porque Deus Já falou Que Ele É o Senhor Na guerra Você está No meio do vale Nós estamos No meio do vale Aleluia Mas fala de uma coisa Querido Deus vai te dar Três pedrinhas Somente E somente Com uma delas O Pai O Filho Espírito Santo Vai estar contigo E somente Com aquelas Eu não sei Se vai ser o Pai Eu não sei Se vai ser o Filho Eu não sei Se vai ser o Espírito Santo Paralelo Eu estou me arrepiando Mas vai ser Ele que vai te encontrar Através com esse gigante Vai ser ele que vai te encontrar A testa do inimigo Vai lançar ele por terra E todos vão começar a saltar Do lado de terra Deus está contigo Eu não sei Eu adorando por você Eu não estava Torcendo pela tua vitória A aqueles que vão estar Morando com você E com você A criança começar a saltar Do outro lado Dizendo É Verdadeiramente Deus estava Com as mil E nós não sabíamos Verdadeiramente Davi se dispõe Davi foi corajoso A vida estava Com as tuas E o Espírito Santo Mas o Senhor estava Com o Davi Todos verão você Na peleja Enriado Chorando Sacrando Amados Mas também Volteu o nome Do Senhor Senhor Porque vem você chorando Vem você vindo Para a igreja Vem você fazendo Campanha Vem você trabalhando Levantando de manhãzinha Para ir trabalhar Para ganhar o seu ganhatão Vem você fazer Um sacrifício Para poder pagar As suas contas Mas mesmo assim Ter pessoas do teu lado Que não está Torcendo ao teu favor Que não te apoia Não Olha Eu tenho certeza Que Deus vai te dar vitória Não Pelo outro lado Nossa Só com esse tantinho Só com esse salarinhozinho Aí Se você trabalha Só numa casa só Você ganhando Só um salário só Você vai conseguir Não vai conseguir nada Deixa Esse povo Israelita Aleluia Mesmo que está Do teu lado Amado Amado Está indo com você Na igreja Senta do teu lado Mas mesmo assim Não acredito que você Mesmo sem pequenininho Mesmo sem talento Mesmo sem cargo nenhum Vai ficar frustrado E confundido Porque Deus vai mostrar Que mesmo você Sem talento algum Mesmo você Sem subir nesse altar Que vai pegar a palavra Deus vai mostrar Que é com você Em nome de Jesus Aleluia E aqui Davi Ele se dispôs E ele seria Aleluia A pessoa que estaria Na frente Naquela grande batalha Aleluia Muitos Até Saúl Quis ajudar Davi Davizinho Vem aqui Vamos com essa armadura Aqui Vamos Segura a espada Acredito que quando Colocaram a armadura Em Davi Ponte Até ele ficou meio bando Porque a armadura Pesava Muito Imagine Davi Colocando uma armadura Com o dobro Do teu peso Ele não estaria No entanto Mas teve uma hora Que ele rejeitou E fora Saúl Ei Saúl Não vou usar Nada disso Não quero nada disso Mas Davi Você vai morrer Eu falo Não Esse Golias Está pensando Que está afrontando quem? É É irmão Mexe com o crente de oração Para você ver só Jesus está falando Glória a Deus Já preguei aqui uma vez Que uma irmã falou para mim E disse Olha pastor Eu posso ter as minhas falhas Mas eu sou uma mulher Que põe o joelho no chão E pensa A outrazinha No caso Para vocês poderem entender A mulher que estava querendo Praticamente colocar A ascensão entre o casal Quem está entendendo? Amém Seria a pessoa Que estaria gostando Do marido Ali Olha pastora Ela pode mexer com qualquer Mas mexe comigo Não Porque eu sou mulher De oração E eu sei Que essa coisa Ele vai Amor E a resposta A dele Viu? Pessoas aí Amados Que outrora Dizia Que não voltava Dizia Que jamais Entraia Numa igreja evangélica Dizia E ainda diz Que jamais serviria ao Senhor Nós temos visto Trabalhar de Deus Por causa das orações Então Você vai continuar orando Você vai continuar Clamando E acreditando Porque o Senhor dos Exércitos É contigo Amado Não tema o tamanho Do gigante Viu? Não temas Se o gigante Vem sozinho Ou acompanhado Porque Davi Ele matou Só um filisteu Porque os filisteus Eram já conhecidos Por homens De grande estatura Hoje Ainda existem Homens Com dois metros E trinta e sete Dois metros E tralala Três metros Dois metros E quarenta De altura Porque eu já vi Isso na minha reportagem E a pessoa Que já tinha um metro e setenta e cinco Se tornou um gafanhoto Na frente daquele homem Mas sabe de uma coisa Querido Continua se sentindo Pequenininho mesmo Porque quanto mais Pequenininho Eu e você Nós formos Mais rápido O Senhor Ele nos deixa Amém Mais rápido Você transporta Mas aquele Que se acha o tal Que é o vaso Né? Nossa Vaso Vaso Intocável Intocável Talvez Talvez para o ser humano Mas o nosso Deus É o goleiro Que nos amassa Para fazer um vaso novo Deus Deus ele nos amassa Não para a nossa destruição Envergonha E ação Deus ele nos amassa Para a conversão Da alma Do espírito Do nosso coração Para que possamos sair Um vaso novo Um vaso Cheio de honra Cheio de glória Para o nome do Senhor Para encerrar Aleluia A minha participação Aqui queridos Glória a Deus Glória a Deus Jesus Davi ainda veio com crítica E as vezes estão te criticando As vezes você não pode fazer nada Que já é motivo Meu Deus Para fazer uma tempestade Num volto d'água Davi por acaso Você está pensando Que eu sou algum cão Por que você está pensando Que você é Desse jeito Pior né Porque Estava um um vale Um homem daquele tamanho Imagina que era Fortíssimos músicos Que só Meu Deus do céu Que ela teve Que um de glória Passava Chamava a atenção De todo mundo Pelo seu porte Pelo seu físico Pelo seu tamanho Imagina ele dentro daquele vale Coava Coava Fazia eco Davi Por acaso Você pensa Que eu sou algum cão Para você vir com 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 pau Com varapaus Davi Quem você está pensando Que é Eu quero que Se tem homem Vou dar Josair Nesse povo de Israel Para me afrontar O eu Perigo O eu Eu faço Se eu não fizer Ninguém faz melhor Se eu não ir Ninguém vai Se eu não diz Ninguém diz Ima E ainda as portas Estão abertas Para a glória De Deus E você ainda Está comendo Deus está te calçando Deus está te alimentando E o Senhor ainda Está dando Provisão Para você pagar Suas contas Ainda Deus Dá um refrigério Para você colocar O travesseiro Na cabeça No travesseiro Ainda dormindo Tranquilo Porque sabe Que o Deus A provisão Vai agir No dia seguinte No final do mês Ou o mês inteiro Isso é Pessoas que não Tem o que fazer Né Que não tem o que fazer Não confiam No teu Deus E quer que Você desagradite Dele também Mas não se Deixe levar Por conversa Amém Não se deixe levar Por conversinhas Não Porque o que a gente Não viu A gente não pode Falar que viu Viu irmãos E quando Davi Aqui Ouviu essa palavra As afronta Davi Ele estava Tomando Não só Para si Mas aqui Ele estava Garantindo Que Golias Estava afrontando Deus Todo poderoso Dá uma olhada Para essa pessoa Que está do teu lado Deu um sorriso Para ele Um sorriso Para ela E diga assim Você é lindo Você é linda Obrigada Você é meu sorriso Que misericórdia Estou brincando Viu A mãe é linda Maravilhosa Eu amo a avó Dos meus filhos Meu Deus A avó Dos meus filhos Não tem outra melhor Né Minha mãe Não tem outra melhor Glória a Deus Mas deixo de dizer Mais uma coisinha Aqui Para encerrar Para você sair Aqui saciado Com essa palavra Para você voltar Quinta-feira de novo Para você voltar Amanhã de novo Domingo de novo Quando Davi Ele tomou Para si Que Golias Estava afrontando Deus Todo poderoso Irmãos Aquilo Cresceu O coração dele E quando Davi Ele Bom Agora já me dispus Agora já falei Que eu ia Então agora Eu vou ter que ir A palavra Do crente É Sim Ou não Viu E quando Davi Falou Bom Eu já falei Que ia pelejar Agora eu já estou aqui Agora eu vou ter que pelejar E quando ele estava Começando a descer No vale Diz a Bíblia aqui Que ele disse Hoje mesmo O Senhor Te entregara Na minha mão Eu vou te ferir Vou te arrancar A cabeça E vou dar Os cadáveres Do arraial Dos filisteus E hoje mesmo As aves dos céus Ó Golias As besta-feira da terra Te comerão E toda a terra Saberá Que há Deus Em Israel Vocês sabiam Que até aqueles Que estavam No vale Ali Na montanha Junto com o povo de Israel Os irmãos deles Amigos Vizinhos e conhecidos Eles Nem eles Acreditavam Que Deus Daria a vitória Você sabia disso? Porque nem eles Confiavam Porque eles Confiavam Na força do braço Das mãos E da espada Eles não Confiavam No Deus Todo poderoso E as vezes Tem pessoas Que andam Lá do lado Com você Meu irmão Que vai querer Delançar você Para baixo Você sai daqui Com uma fé Uma esperança Quando você Chega lá Lá tem As pessoas Que estão dando Lugar para o cão E ainda vão Assim Imagina Você é boba Lá vai ser Trouxa Lá vai ser Besta Para que? Não Você vai fazer Como Davi Olha Vai ser hoje Se você acreditar Que a tua palavra Tuas palavras Tem poder Você vai profetizar E agora Que vai ser hoje Que Deus Ele vai assinar A papelada Você vai profetizar Aí agora Onde você está Que vai ser hoje Chamados A resposta De Deus Para a tua vida Somente você Que vê Somente que você É pedido Profetiza Uma palavra De bênção Para a tua vida Aí Profetiza Que você vai Alcançar Que você vai Conseguir Em nome de Jesus Cristo Que você vai Entrar nesse Vale O Senhor Já está Na tua frente Para regrar Por você Porque Davi Tinha convivção Diva E Davi ainda Diz aqui Toda terra Saberá Que há Deus Em Israel Ou seja Até para vocês Meus irmãos Até para você Rei de Saúl Deus vai mostrar Ou seja Que Deus É na minha vida E foi na minha frente Pelejou E guiou E eu quero que você Olhe para essa pessoa Que está do teu lado E diga assim Todos saberão Profetiza aí Amado Todos saberão E todos verão A derrota Do Filisteu E você trazendo A bandeira da vitória E glorificando O nome do Senhor Dos exércitos Diga aí Você crê Que o Deus da guerra Que o Deus da peleja Já entrou Já está pelejando Já está pelejando Ao teu favor Joga a mão para o alto E glorifica Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Maravilha Glória a Deus Quem tomar posse Dessa palavra Glória a Deus Aleluia E todos saberão Que Deus Que o Senhor Salva Não com espada Nem com lança Porque dele é A guerra E ele O Senhor Vos entregará Nas minhas mãos Amados Diz aqui Que Aquele que Perdece Tinha que ser Submisso Ao outro Abaixar a cabeça E servir A outra nação Perdedora Tem gente Contando vitória Antes do tempo Contra você Viu? Tem pessoas Contando Vitória Antes do tempo Mas saiba de uma coisa Que quem ri por último Ri melhor Quem escolhe o Senhor Já disser aqui E eu confirmo Escolhe a melhor parte Aleluia Se você está obedecendo Continua na obediência Viu? Porque o Senhor Não tem parte Com aqueles Que não é obediente A palavra dele E saiba Que não vai ser No grito Que não vai ser Você digitando Que não vai ser Você gastando A saliva Que não vai ser Você Tirando o teu sapato Que não vai ser Você arregaçando Dobrando as tuas mangas Querendo tirar A satisfação Que você vai vencer Você vai vencer Profetizando Que o Senhor Dos exércitos Ele está contigo Você vai vencer Na obediência No jejum No oração E acreditando Que o Senhor Ele já venceu Por você Você vai vencer Na oração E no jejum E eu vou pedir Sobre a tua vida Que a tua sexta-feira Seja abençoada Em nome de Jesus Amém? Queridos Glória a Deus